O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, este é o programa Saber Direito. Eu sou o Lucas Galvão de Brito e esta é a nossa quarta aula do curso de Regra Matriz e Incidência Tributária. Nesta aula nos dedicaremos a tratar o consequente tributário, a segunda parte de todo juízo hipotético condicional. É dentro do consequente tributário que se estabelecem as relações jurídicas, que se determinam os critérios mediante os quais se constituirá uma obrigação, uma proibição, uma permissão. Esse, diria o professor Paulo de Barros Carvalho, diria também o professor Loreval Vila Nova, é o dado por excelência do texto jurídico. O texto jurídico existindo para dar ordens tem no consequente essas ordens. Enquanto nós vimos que o antecedente cuida daquilo que o Código chamou fato gerador, nós vimos que ali se prevê as condições da conduta que vai ser a causa de pagar o tributo, agora, tratando do consequente, nós trataremos da relação jurídica que obriga a pagar o tributo. Nós veremos como se compõe essa relação, quais são os seus cinco elementos lógicos existentes, e veremos também a maneira como se segregam os sujeitos que participaram dessa relação, veremos o modo como o critério quantitativo vai mensurar essa relação jurídica e vai servir também de índice comparativo para que nós possamos oferir se um tributo for instituído corretamente. Desse modo, fazer digressões sobre a própria natureza da relação jurídica, já que toda relação jurídica tributária, antes de ser tributária, é uma relação jurídica, se mostra indispensável. Nós fizemos isso algumas aulas atrás, quando falamos que as relações jurídicas têm cinco itens que são logicamente necessárias em toda e qualquer relação jurídica. Um sujeito ativo, um sujeito passivo. Há um objeto dessa relação jurídica, e em torno desse objeto vão gravitar direitos subjetivos que têm esse sujeito ativo em relação ao sujeito passivo, e deveres jurídicos que têm o sujeito passivo em relação ao sujeito ativo. Esses pontos são fundamentais para que nós possamos esboçar uma teoria sobre o que significaria montar um consequente tributário. Pois, sendo uma relação jurídica, a norma jurídica tributária, em seu consequente, tem de identificar esses cinco elementos. E vai fazê-lo em matéria tributária de modo especial. Se lembrarmos que no artigo 3º do Código Tributário Nacional, a própria definição de tributo já diz que é uma prestação pecuniária, compulsória, nós já vemos algumas coisas interessantes. O objeto dessa relação jurídica tributária será sempre uma quantia em dinheiro. E quando eu estou tratando de um montante que se possa exprimir em dinheiro, eu estou tratando do dever de entregar essa quantia, já que é uma prestação pecuniária. E esse dever de entregar é visto como uma obrigação, pois vimos que é compulsória. Então, nós já vemos que essa relação jurídica, diferente de outras tantas que colocam proibições ou permissões, é uma relação de obrigação. Esse é um dado muito relevante para estudar o consequente da norma que fala da incidência de par tributário. Isso é muito importante, porque não se pode confundir dois tipos de relações que a legislação tributária prevê no Código Tributário Nacional. Se nós atentarmos lá no 113 do Código Tributário, nós vamos ver que as obrigações, dizem lá, podem ser principal ou acessórias. Uma obrigação principal é precisamente essa obrigação de pagar o tributo. Ela deriva da ocorrência do fato gerador, ou como nós vimos na aula dois, mais precisamente da constituição da norma jurídica que protocola a incidência. E, nesse ponto, essa obrigação tem como elemento fundante toda a relação jurídica tributária, chamada, nesse ponto, relação jurídica tributária em sentido estrito. Se há em sentido estrito, é porque há em sentido lato. E, justamente porque há uma obrigação tributária em sentido lato, é que nós vamos situar as chamadas obrigações acessórias do Código. O que são essas obrigações acessórias? Essas obrigações acessórias são relações jurídicas que envolvem o dever de fazer ou deixar de fazer algo no interesse da fiscalização e arrecadação. Veja, portanto, que não são obrigações de pagar o tributo. São obrigações para auxiliar a fiscalização. São fazeres ou não fazeres. Essas obrigações acessórias, portanto, não estão no centro da incidência tributária. Elas são muito importantes, até, muitas vezes, para instrumentar a obrigação tributária e o próprio fenômeno da incidência tributária. Mas elas não são a incidência tributária. E uma evidência muito clara disso é de que mesmo os sujeitos que são isentos ou que sejam imunes, apesar de não haver a incidência de tributo sobre suas operações, muitas vezes estão obrigados a prestar declarações, a cumprir obrigações acessórias. De modo que não se pode confundir uma obrigação acessória com a obrigação principal. As obrigações acessórias servem para instrumentar a fiscalização, no interesse de verificar se há ou se não há até mesmo o surgimento da obrigação tributária principal. Essas obrigações acessórias, que se exigem mesmo no caso do descumprimento, podem causar uma certa confusão na terminologia. Afinal de contas, todos nós aprendemos na teoria do direito privado, na teoria do direito das obrigações, que uma obrigação acessória segue a sorte da principal. E no direito tributário, entretanto, nós temos essa situação estranha. Até não muito tempo atrás, as pessoas que não estavam obrigadas a pagar imposto sobre a renda, mas que tinham mais de 18 anos, deveriam fazer uma declaração de isento. E aqueles que não fizessem essa declaração de isento, depois tinham que pagar uma multa, para poder regularizar a sua situação junto ao CPF, ao Cadastro de Pessoas Físicas. Vejam então, o tributo sequer incidia, mas ainda assim havia uma obrigação acessória de fazer esse cadastro. Então, como poderia haver um acessório sem o principal? Foi pensando em problemas assim, que o professor Paulo de Barros Carvalho sugeriu que nós mudássemos a tecnologia, chamando a obrigação tributária, aquela que trata da obrigação de pagar o tributo, aquela que o Código chamou de obrigação principal, e passando a chamar de deveres instrumentais, e não obrigações acessórias, aquelas obrigações que falam de todos os deveres e omissões que o sujeito deve fazer, no interesse da fiscalização. Marcar essa divisão é muito importante, porque se nós lembrarmos do que foi dito, já no comecinho da segunda aula, que a regra matriz de incidência tributária é um instrumento para que nós estudemos o fenômeno da incidência tributária, e lembrando da definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós vamos ver que apenas, se se tratando da regra matriz de incidência tributária, apenas a obrigação principal estará no consequente. As obrigações acessórias são objetos de outras normas, que não tratam propriamente da incidência de tributos. Esse é um dado que é muito importante firmar. Tendo colocado esse ponto, passamos então para indagar os componentes dessa relação jurídica tributária, sempre lembrando daquele nosso esquema fundamental. O dever jurídico e o direito subjetivo, eles estão modalizados, ou seja, eles estão modificados para que sejam obrigações. Nós vimos isso em função do artigo 3º, quando trata compulsória. Mas, com relação aos outros elementos dessa relação, os sujeitos, ativo e passivo, e sobretudo a definição do objeto, nós temos dois critérios na relação jurídica tributária, aliás, no consequente da regra matriz de incidência tributária, que devem ser observados. Esses critérios, eles vão dar os índices para que nós possamos recortar da complexidade do fato social, aqueles que figurarão na sujeição ativa e passiva desta relação. Como também me dará as bases pelas quais eu poderei reduzir toda a complexidade da situação social a uma expressão numérica e, colocando esse dado juntamente com o alíquota, definir o montante que será devido de tributo. São, portanto, o critério pessoal e o critério quantitativo. Para tratar inicialmente do critério pessoal, convém separar e reconhecer desde logo que esse critério tem que formar o sujeito ativo e o sujeito passivo. E a respeito desse critério, e especificamente da primeira parte da sujeição ativa, nós temos uma pergunta de um dos alunos que participou aqui de nosso curso. O que significa ser sujeito ativo numa obrigação tributária? Meu caro Matheus, a sua pergunta é muito relevante por alguns motivos. Há uma grande confusão sobre o que exatamente significa ser sujeito ativo numa obrigação tributária. E essa grande confusão se deve a uma coincidência no mais das vezes, mas que pode ser rompida. Uma coisa é ser competente para instituir o tributo. E outra coisa é o ser competente para cobrar o tributo. Cobrar o tributo já instituído por meio das leis adequadas e exercer o papel da cobrança ativa, de fazer o lançamento, de fazer a ação de execução fiscal, caso seja necessário. Todas essas questões costumam ser fonte de confusão porque, no mais das vezes, o sujeito ativo é aquele que também tem a competência para instituir o tributo. Uma coisa é o poder produzir a lei, outra coisa é o cobrar, como nós vimos. Por mais que muitas vezes isso coincida, há vezes em que isso não acontece. E um grande exemplo disso, Matheus, é quando nós começamos a olhar para as contribuições e, sobretudo, para chamadas contribuições parafiscais. Quando nós vemos o fenômeno da parafiscalidade, nós nos deparamos com contribuições como a contribuição para a ordem dos advogados do Brasil. Veja que aquilo que institui a contribuição para a ordem dos advogados do Brasil é uma lei federal. E essa lei federal, portanto, derivada de um ato normativo da União, que tinha a competência para instituir essa contribuição. Mas não é a União que cobra, é a própria ordem dos advogados do Brasil. E quanto à ordem dos advogados do Brasil é colocada na condição de sujeito ativo, ela é colocada por meio de uma lei, enquanto que, para ser competente, é a Constituição, com as exposições de competência, que determina quem é competente. Aí mais um critério para segregar quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito competente. Tendo firmado essa separação, vale lembrar que nem sempre o sujeito competente será sujeito ativo. Há o caso da parafiscalidade e há outro também muito interessante. Quando nós vemos, no caso do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é um tributo da competência da União, muitas vezes se celebram contratos administrativos, se celebram convênios, aliás, que melhor determinam a competência para cobrar o tributo. Há uma permissão na legislação do ITR que permite a um município firmar um convênio com a União para que ele fique responsável pelos processos de fiscalização e arrecadação. Ou seja, subroga a posição de sujeito ativo para o município. Isso significa que o município, então, está livre para dispor sobre a base de cálculo, para aumentar um alíquota ou para mudar algum elemento da hipótese tributária? De forma alguma. Essas coisas são previstas na lei. E justamente porque são previstas na lei, porque estão limitadas pelo princípio da legalidade, apenas a União pode dispor sobre elas. Então, ainda que os municípios, em função desse convênio, estejam cobrando e arrecadando e ficando com o produto dessa arrecadação, pois a lei autoriza isso, a competência tributária, isto é, a possibilidade de instituir o tributo, de fazer uma lei que disponha sobre isso e de mudar qualquer coisa desse desenho genérico da lei, não é dada aos municípios. Apenas aptidão para figurar no polo ativo de uma relação jurídica tributária, que é precisamente isso que significa ser sujeito ativo de uma relação jurídica tributária. Precisamente esse ponto, essa distinção entre o ser sujeito competente e o ser sujeito ativo de obrigação tributária, é um item que vai levar nossa atenção muitas vezes quando nós estivermos diante de parafiscalidade ou desses convênios que terminam alterando a sujeição ativa. É bom frisar que um convênio como esse do ITR precisa de uma autorização legal para que seja posto. Afinal de contas, cabe à lei que foi produzida por meio do sujeito competente instituir quem será o sujeito ativo da obrigação tributária. Essa questão do sujeito ativo da obrigação tributária, ela pode comportar toda uma série de desdobramentos. Inclusive, cabe indagar se seria possível para que a competência tributária, ou melhor dizendo, a sujeição ativa tributária, pudesse ser exercida por particulares. Essa é uma questão muito polêmica em nossa jurisprudência. Há tribunais que acreditam que a sujeição ativa tributária somente pode ser exercida pelas pessoas de direito público, ou pelas autarquias, ou por essas entidades que têm um caráter parafiscal explicitado na lei. Há, porém, situações em que ficam numa margem de penumbra se as cobranças têm ou não natureza tributária. É o caso do pedágio, por exemplo. No mais, às vezes, a sujeição ativa, caso entendamos que o pedágio é um tributo, é exercida por uma concessionária, uma pessoa jurídica de direito privado. A doutrina vai se dividir a respeito se é possível ou não é possível fazer esse tipo de delegação da cobrança em função do que dispõe o final do artigo 3º do Código Tributário Nacional, cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. O entendimento que permite que as pessoas de direito privado exerçam essa função de sujeito ativo na cobrança de tributos faz com que essa cláusula deva ter uma interpretação ligeiramente modificada. Não no sentido de que vai ser somente a administração, naturalmente, que poderia promover essa cobrança, mas de que o particular, quando atua nesse trabalho de arrecadar tributos, atua ele também como um agente da administração. Essa é uma interpretação que parece ser muito condizente com o nosso ordenamento jurídico, ainda mais quando levamos em conta que pessoas de direito privado podem ser consideradas responsáveis por atos de improbidade administrativa, quando exercem funções que deveriam ser exercidas pela administração ou em conjunto com a administração. De modo que se a lei prevê a possibilidade de uma pessoa figurar, ainda que seja até uma pessoa física, figurar na condição de sujeito ativo, essa pessoa teria a capacidade para, colocando-se como titular de direito subjetivo para fazer a cobrança, promover, inclusive, as ações judiciais necessárias para cobrar aquele crédito tributário. Tendo falado, então, algumas considerações relevantes sobre a sujeição ativa, passamos ao tópico da sujeição passiva. Estes, sim, comportam uma série de desdobramentos muito importantes para o estudo da matéria tributária. No mais das vezes, as discussões judiciais não tratam tanto da sujeição ativa, mesmo porque as leis dificilmente explicitam isso. E nessa situação de não explicitar-se quem é aquele titular da sujeição ativa, nós devemos supor que é o sujeito que tem a competência tributária. Colocando, então, a nossa atenção sobre a sujeição passiva, vamos trabalhar algumas figuras. E, sobre isso, um dos alunos fez uma pergunta que gostaríamos de ver agora. Qual a diferença entre contribuinte, responsável, substituto e substituído tributário? Pedro, essa pergunta é extremamente relevante porque são as figuras que tomam os nossos noticiários quando se trata de discussão tributária. Nós falamos muito frequentemente de quem são os contribuintes do Imposto sobre a Renda, nós falamos em substituição tributária no ICMS, isso consegue a matéria dos nossos periódicos, há questões de responsabilidade tributária e, sobretudo, até em função da diluição dessas palavras e nos noticiários, nós percebemos que não há uma precisão muito grande quando as pessoas falam normalmente sobre esses termos. Se nós lembrarmos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, nós vamos ter um critério interessante para separar quem é o contribuinte, quem é o responsável tributário. Lá no artigo 121 do Código Tributário Nacional, no inciso 1º, define-se o contribuinte como aquele que, tendo a relação direta com o fato gerador da obrigação tributária, é chamado a adimplir essa obrigação. Então, esse termo a relação direta com o fato gerador da obrigação tributária é o critério que é utilizado para definir quem é o contribuinte. Mas, e aqueles que não têm relação direta? Aqueles que não têm relação direta são os responsáveis. É o caso do inciso 2º do artigo 121 do Código Tributário Nacional. Os responsáveis tributários, eles são chamados a responder por uma obrigação tributária não por terem praticado o fato gerador, não por terem praticado a conduta descrita na hipótese tributária, mas por terem praticado ou deixado de praticar uma conduta diversa. E essa conduta diversa, diferente da situação do fato gerador da obrigação tributária, é a conduta que é o fato ensejador da responsabilidade tributária. É, por exemplo, a situação de alguém que, ao comprar um imóvel, vai ao cartório e o tabelião, esquecendo-se de conferir a guia de pagamento, é chamado a responder pelo pagamento do tributo. Mas vejam que o tabelião não comprou, não vendeu o imóvel. Ele é chamado a responder porque deixou de praticar um certo ato. É o caso também que nós vamos ter quando um sócio, ele atua com excesso de poderes ou infração à lei, e em função disso é chamado a responder pelo tributo de um ato que teria sido praticado pela empresa. E desse modo, a causa de pagar o tributo não é mais o ter uma relação direta com o fato gerador, mas o ter praticado um fato diverso. O que é que isso informa para a regra matriz de incidência tributária? Isso informa para a regra matriz de incidência tributária o seguinte, esses sujeitos, os responsáveis, não estão compreendidos no critério pessoal, sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária. Isso porque a norma que daí seja a sua responsabilidade é outra. Lembrem que a regra matriz de incidência tributária está interessada em descobrir, desvelar, montar, e nesse sentido não é uma mera descoberta, mas uma verdadeira criação, de organizar todo o material da norma jurídica que fala da incidência de tributos, e não da norma jurídica que atribui a um terceiro a responsabilidade por um tributo constituído em função de um ato de outra pessoa. Essa condição nos autoriza a definir sujeito passivo na regra matriz de incidência tributária como o contribuinte, e apenas o contribuinte. Se ele pode, por algum motivo, um sujeito, ser chamado a responder, a norma que precisa incidir para chamar a sua responsabilidade não é mais a regra matriz de incidência tributária, mas a norma de responsabilidade. E justamente porque precisa essa norma de responsabilidade incidir, será necessário que as autoridades responsáveis pela cobrança desse tributo procurem produzir as provas necessárias para justificar essa cobrança. E colocando dessa maneira, nós conseguimos separar e mostrar por que que, em muitas vezes, há possibilidade de ser impetrada uma ação ou algum outro movimento, até mesmo na esfera administrativa, para ver excluída a responsabilidade de um sujeito. E que isso não afete diretamente a cobrança do tributo principal. São duas normas jurídicas distintas. Uma colocando a responsabilidade tributária, outra colocando a condição de contribuinte. Tomar consciência disso é muito importante para que nós não misturemos as duas incidências e não misturemos o material probatório que precisa ser produzido e que precisa ser verificado para chancelar essas duas normas. Uma condição interessantíssima é a condição de substituto tributário. Existem alguns tipos de substituições tributárias. Um primeiro tipo de substituição tributária é a chamada substituição para trás. A substituição para trás significa que quando há uma cadeia econômica, por algum motivo, é mais fácil fiscalizar esse último ente dessa cadeia. Vamos dizer que ela tem três etapas. É mais fácil fiscalizar o terceiro sujeito dessa etapa do que todas as operações anteriores. Então, vocês veem logo que essa é uma condição a substituição tributária muito afeita às tributações sobre o consumo, muito afeitas a essas possibilidades em que eu tenho um tributo incidindo em cada uma das operações. Quando eu resolvo fazer a tributação concentrada toda nessa última cadeia, eu coloco esse sujeito na condição de substituto dos demais sujeitos que participaram dessa cadeia anteriormente. E esses sujeitos que não participaram da cadeia anteriormente, eles não pagam o tributo, pois o tributo será todo recolhido por este último sujeito aqui no fim da cadeia. Não significa, e eu repito, que esses sujeitos nas etapas anteriores estejam dispensados de fazer as chamadas obrigações acessórias, como nós vimos ao chamar de deveres instrumentais e para chamar atenção para esse caráter, não é necessário que eles estejam obrigados a pagar tributo para que façam o cumprimento dos deveres instrumentais. Quando nós tratamos, então, desse fenômeno, a doutrina vai chamar substituto e substituídos. Essa, porém, é uma questão que merece uma atenção maior. Se nós formos um pouco adiante e olharmos objetivamente para o que acontece com o substituído, nós vamos chegar a uma conclusão muito importante. E a conclusão muito importante é a seguinte, o substituído não participa da relação jurídica tributária em sentido estrito, da obrigação principal, da obrigação de pagar tributo. ele não está obrigado a pagar tributo. Nesses casos, ele sequer pode ser polo passivo de uma ação de execução fiscal. Apenas o substituto teria a possibilidade de ingressar em uma ação fiscal como réu. E, nesse ponto, cabe perguntar haverá obrigação tributária, obrigação principal para o substituído? E a resposta parece ser não. De modo que o substituído ele só é alguma coisa, na verdade, no momento pré-legislativo em que se decidiu que sobre ele não recairia o tributo. Depois, ele é irrelevante para fins da incidência do tributo. Então, vejam que interessante. Quando tem uma substituição tributária, todo o ônus de pagar o tributo, como também a possibilidade de entrar em juízo na condição de réu na ação fiscal, recai sobre a figura do substituto tributário e não no substituído. Se nós levarmos em consideração todas as operações em que há substituição tributária e percebermos quem é o sujeito passivo, isto é, aquele que deve ficar como o sujeito passivo na relação da cobrança do atributo, nós vemos que o substituído jamais se encontrará dessa situação, apenas o substituto e haverá apenas uma incidência e não incidências para os substituídos, mas apenas a incidência do substituto. É por esse motivo que nós podemos, com alguma tranquilidade mesmo, afirmar com o professor Paulo Barros Cavalho que o substituto, na verdade, é o único contribuinte nessa relação jurídica tributária e vejam que a relação que se coloca para ele, é uma relação direta com o fato gerador, pois as provas do fato gerador serão suficientes para fazer a cobrança integral em sua pessoa. Desse modo, a figura do substituído, ela deixa de ter relevância para fins da incidência do tributo, o que não significa dizer que ela é completamente irrelevante para o direito, ela tem sim sua relevância. E a razão disso está no artigo 166 do Código Tributário Nacional, quando se fala que os tributos que pela sua natureza comportem a transmissão do ônus para outra pessoa somente podem ser objeto de restituição caso o contribuinte prove que não houve a transferência do ônus ou com o aceite daqueles que arcaram com esse ônus tributário. Então, vejam que o substituído, ele tem sim sua relevância, só não é uma relevância para fins da regra matriz de incidência tributária. Há uma discussão muito interessante que acontece a propósito desse artigo 166 e da própria definição da figura de contribuinte que é a distinção entre o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. O contribuinte de fato diz-se todo aquele que é responsável por arcar financeiramente com o tributo independentemente de ter sido colocado na norma jurídica tributária como contribuinte do tributo. Então, quando qualquer um de nós vai numa loja de supermercados e compra determinados produtos, nós arcamos com o ônus financeiro, vamos dizer, do ICMS e nós seríamos os contribuintes de fato do ICMS. Já o contribuinte de direito é o estabelecimento que está responsável ou melhor, que é colocado na condição de contribuinte pela lei para fazer o recolhimento ao fisco, nesse caso ao fisco estadual. E este sujeito, ele é o titular de uma ação para pleitear uma restituição de um indébito tributário, por exemplo. Não nós que pagamos por isso, mas ele que foi colocado na legislação como sujeito que tinha o dever de pagar aquele tributo e que juridicamente fez o pagamento. A questão de contribuinte de fato e contribuinte de direito, porém, merece algumas críticas. Esse é um conceito que tem muito mais a ver com a economia do que com o direito. Se nós formos lembrar dessas definições de contribuinte de fato e contribuinte de direito, nós não encontraremos na legislação um apoio para elas. Essa segregação de contribuinte de fato e contribuinte de direito, além disso, se nós levarmos a ferro e fogo, nós vamos ver que não existe nenhum tributo que não incide indiretamente. Mesmo os chamados tributos diretos em que não haveria esse contribuinte de fato, são transferidos para o consumidor de um produto final, por exemplo. Aquilo que nós pagamos por qualquer produto que adquiramos envolve também o custo que a empresa teve com o imposto sobre a renda dela, por exemplo. E ninguém fala que o imposto sobre a renda tem contribuinte de fato contribuinte de direito, apenas contribuinte de direito. Então, a figura do contribuinte de fato é de duvidosa aplicabilidade dentro do direito tributário. E, no entanto, é uma figura a qual a doutrina recorre incessantemente. Trata-se de um elemento que parece estranho às categorias e cuja utilidade para fins de incidência normativa é nenhuma. De modo que nós podemos dizer também que na regra matriz de excedência tributária apenas existe o contribuinte de fato e não o contribuinte de direito. Desse modo, nós avançamos e falamos algumas coisas muito importantes a respeito dos sujeitos passivos. Vale lembrar a pretexto do que falei na última aula sobre o antecedente da regra matriz de excedência tributária que o sujeito passivo tem uma relação umbilical com o fato jurídico tributário, com a hipótese tributária, o fato gerador. É justamente por ter essa relação com o fato gerador da obrigação tributária que deve ter uma conexão na escolha do sujeito passivo com o negócio jurídico praticado que deu origem à incidência do tributo. Aquela conduta descrita ali no antecedente tributário de modo que nós conseguimos perceber mais uma vez a relação que existe entre os critérios do consequente com os critérios do antecedente e desse modo aquilo que nós podemos reter dessa relação vai se ampliando não é apenas uma relação de causalidade mas é uma relação de unidade entre os critérios da regra matriz que devem contribuir uns com os outros para explicitar e recortar da melhor forma possível os critérios da relação jurídica que está sendo objeto da tributação. Se nós retivermos isso nós passamos a compreender porque que vários doutrinadores dizem que o direito tributário é um ramo de superposição isto é que se coloca por em cima dos conceitos de direito privado que são os negócios jurídicos que geram as manifestações de riqueza tributadas para deles recortar certos elementos e criar a obrigação de pagar tributo. Então vejam que o direito tributário até por essa condição não pode simplesmente ignorar as definições de direito privado isso aliás fica registrado no artigo 110 do Código Tributário Nacional não se pode escolher qualquer pessoa aleatoriamente para ser contribuinte é necessário que ela tenha uma relação com o negócio jurídico objeto da tributação então se é por exemplo um contrato de compra e venda não se pode colocar um locatário para pagar o tributo correspondente a essa transação deverá ser uma das pessoas envolvidas no negócio jurídico de compra e venda qual delas aquela que a legislação definir então vejam que é sempre um recorte em cima de uma relação jurídica feita na linha do direito privado e essa tal relação jurídica feita na linha do direito privado comporta já um primeiro limite ao exercício das competências tributárias ao exercício da competência para produzir os renunciados que delimitarão os critérios da regra matriz de incidência tributária dessa maneira e considerando toda a relação jurídica tributária como uma relação que envolve esses dois sujeitos um titular do direito de cobrar o tributo o sujeito ativo que não necessariamente é o que tem a competência para instituir o tributo mas é aquele que foi posto pela lei como o habilitado para promover a cobrança desse tributo e de outro lado o sujeito passivo que na regra matriz de incidência tributária será sempre o contribuinte e o contribuinte de direito independentemente de sua condição de substituto ou não substituto nós percebemos que o critério pessoal tem essa relação direta não apenas com as normas de competência tributária mas também com a própria norma jurídica tributária em seu termo antecedente e mais especificamente na coordenação com as normas de direito privado que regulam o contrato que está sendo objeto daquela incidência tributária vamos falar agora um pouco sobre o critério quantitativo e a esse respeito gostaria de chamar a terceira pergunta de nossos alunos se a base de cálculo não tem relação com o enunciado que fala do fato gerador que fazer cara Mariana a sua pergunta é muito interessante pelo seguinte motivo ela nos permite identificar uma relação que desde algumas teorias mais antigas dentro do direito constitucional se tem chamado atenção se nós olharmos atentamente para a nossa constituição nós vamos ver que as materialidades isso já foi objeto da aula passada muitas vezes vai falar dos complementos no critério material da regra matriz desse tributário vai falar por exemplo que a união tem competência para instituir tributos sobre produtos industrializados que os municípios sobre a propriedade territorial urbana que vai falar também que a competência dos estados envolve a propriedade de veículos automotores e vejam que todas essas coisas elas por mais que falem do complemento do critério material terminam informando sobre quais bases pode-se cobrar o tributo e nesse momento nós passamos a identificar aquilo que dentro do critério do critério quantitativo se chama base de cálculo o critério quantitativo dos tributos ele é sempre composto pelo produto de uma base de cálculo e uma alíquota mais as vezes nós pensamos as alíquotas como percentuais e é assim que elas se apresentam na maioria dos casos mas nem sempre há um caso muito curioso de um tributo da tradição holandesa que inclusive permeou o nordeste do Brasil que tomava como base de cálculo para tributar uma propriedade urbana um número de janelas então vejam só a base de cálculo era o número de janelas mas a alíquota era um valor que multiplicado pelo número de janelas ia dar um montante pecuniário de modo que a alíquota nem sempre é um percentual mas o produto da alíquota com a base de cálculo tem de resultar num montante que possa ser expressa em moeda do contrário não se trata de tributo essa condição é interessante pois nos fez desenvolver sobretudo nas cidades onde houve uma influência holandesa um sistema muito curioso de planejamento tributário várias moradias ali naqueles bairros comportam no lugar de portas ou no lugar de janelas portas portas que se dividem em duas partes em que você pode abrir a parte de cima e manter a parte de baixo fechada reparem nós temos uma porta que se comporta às vezes como janela e que desse modo não é base de cálculo do tributo eis uma ideia muito criativa para reduzir a carga tributária então vejam que os conceitos base de cálculo e alíquota eles podem ser expressões numéricas um ou outro mas sempre o produto deles deve resultar numa expressão em moeda pois esse é como vimos lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional um dos requisitos para que a obrigação que estejamos tratando seja uma obrigação tributária e não um dever instrumental não uma obrigação acessória ou obrigação administrativa de qualquer outra índole tendo firmado isso passamos a falar um pouquinho mais da base de cálculo e por que que é relevante falar da base de cálculo o professor gaúcho Alfredo Augusto Becker que escreveu um livro muito interessante chamado Teoria Geral do Direito Tributário ele chega a dizer que a base de cálculo é o núcleo do autor do tributo mas por que que é o núcleo do autor do tributo haveria uma relação ao dispor sobre as competências tributárias da base de cálculo com os dispositivos dessas competências isso porque a natureza de todo e qualquer tributo seria identificada por meio do cotejo de sua seu fato gerador e sua base de cálculo vão dizer os doutrinadores e isso teria formado o chamado binômio constitucional tributário pois a Constituição ao explicitar quais seriam os tributos e ao distribuir as competências entre os vários entes teria colocado a base de cálculo e o critério material mais precisamente mais às vezes o complemento do critério material como os elementos capazes de identificar qual é cada um dos tributos previstos na Constituição e vejam que mesmo ao falar da competência residual lá no artigo 154 inciso 1º da Constituição da República disse que a União pode criar tributos desde que não tenha o fato gerador ou base de cálculo próprias dos demais tributos previstos nessa Constituição da mesma forma lá no artigo 195 quando se dispõe sobre a competência residual para criar contribuições para a Seguridade Social então vejam muito bem aquilo que nós temos é uma relação umbilical da base de cálculo com o fato gerador ou como nós achamos a mais apropriado chamar hipótese tributária e com o fato jurídico tributário de modo que quando há um divórcio entre aquilo que está sendo verificado na base de cálculo e aquilo que está sendo expresso como o critério material devemos pensar direitinho sobre o que fazer diante dessa contradição que pode haver entre esses dois termos da norma e sobre isso vale lembrar algumas lições importantes do professor Paulo de Barso Carvalho em primeiro lugar para que serve uma base de cálculo uma base de cálculo serve para objetivar a tributação não vai se fazer incidir por exemplo na propriedade territorial urbana em cima do apreço que o proprietário tem com aquela propriedade mas vai se fazer em cima do valor de mercado daquela propriedade ou do valor venal daquela propriedade como é mais preciso dizer em função das disposições do código tributário nacional e para fixar essa objetividade da base de cálculo é necessário que os dispositivos legais busquem uma combinação com a alíquota que resulte na produção de um montante pecuniário para isso a base de cálculo não apenas objetiva mas quantifica a intensidade com que se realiza esse fato gerador quanto mais é realizado esse fato gerador maior deve ser a base sobre a qual se calculará o imposto e essa relação da base de cálculo é muito importante porque há uma terceira função da base de cálculo que é uma função comparativa eu devo comparar a base de cálculo com aquilo que está posto no critério material e essa comparação da base de cálculo com aquilo que está posto no critério material vai resultar em uma dessas três possibilidades ou ela vai confirmar verificando que aquilo que está sendo medido na base de cálculo realmente é condizente com o que está no critério material ou ela vai afirmar porque muitas vezes o critério material ele é omisso na legislação e nós não conseguimos identificar ele até que nós vejamos a base de cálculo do tributo ou ele vai e esse é o cerne de sua pergunta e infirmar vai apresentar uma negação e nesses casos inclusive como reconhece a jurisprudência de nossas cortes deve-se afirmar que prevalece a base de cálculo para afirmar melhor infirmando as disposições que tratam a respeito do critério material do tributo então quando nós temos uma situação como chegou a ser julgado em nossa Suprema Corte de que um município passa a cobrar um adicional de IPTU de cada imóvel alugado dentro daquele município nós percebemos que esse tributo ele deixa de ser um IPTU pois o aluguel já não mensura quem é proprietário já não mensura a intensidade com que se é proprietário ele passa a mensurar uma coisa que é o rendimento daquele imóvel e rendimento por sua vez é algo que está na competência da união lá no artigo 153 da Constituição e não no 156 com a competência dos municípios desse modo um tributo como o que foi feito pela municipalidade lá no Rio Grande do Sul que instituiu um adicional de IPTU sobre os imóveis alugados calculado com base no valor do aluguel seria inconstitucional por violar a repartição de competências que limitou o trato da tributação sobre a renda para a união tirando-a dos municípios então vejam bem quando nós temos esse divórcio da base de cálculo com o critério material devem prevalecer os enunciados da base de cálculo falando um pouco sobre o outro elemento do critério coitativo falando agora sobre a alíquota vocês já devem ter ouvido em algum momento uma expressão muito famosa dentro da tributação em nosso país que é a chamada progressividade o que é progressividade? a progressividade é uma disposição feita mediante autorização constitucional que aumenta o valor da alíquota conforme aumenta a base de cálculo o grande exemplo disso é o imposto sobre a renda que nós temos em nosso país essa progressividade ela tendo essa variação positiva da base de cálculo fará com que a alíquota também sofra a mesma variação positiva ela tende a materializar aquele princípio da capacidade contributiva numa feição mais subjetiva levando em conta a renda de cada um determina-se a alíquota aplicável a cada um é indispensável a previsão legal para que exista essa progressividade há outros tipos de progressividades ou melhor de situações em que a doutrina vai chamar de progressividade mas que não são propriamente progressividades é o caso muitas vezes da seletividade que acontece por exemplo no IPI quando se coloca que um determinado bem porque ele é mais essencial para a vida das pessoas deve ter uma alíquota menor é algo diferente de estipular uma variação da base de cálculo e dizer que a alíquota aumentará conforme isso não é uma progressividade esse é o princípio da seletividade atuando no IPI coisa parecida acontece também no IPVA quando se delimita que certas categorias de automóveis terão alíquotas diferenciadas em relação a outras categorias não é simplesmente aumentar a alíquota conforme varia a base de cálculo essa é uma questão que leva em conta outros fatores que não a norma jurídica tributária e desse modo termina operando um fenômeno chamado extrafiscalidade as alíquotas são um instrumento por excelência para operar a extrafiscalidade de modo que nós temos que atentar para segregar a progressividade dessas outras experiências de extrafiscalidade para essa relação que deve haver de variação de alíquotas conforme a base de cálculo ou conforme outros expedientes como é o caso da progressividade do IPTU que autoriza alíquotas maiores quando se trata de um imóvel que esteja desocupado por muito tempo isso não é propriamente uma progressividade isso é um outro expediente extrafiscal que atua para tornar um tributo mais gravoso nessa situação que as pessoas querem ou melhor que o Estado quer desaconselhar na conduta de seus cidadãos desse modo passamos então a fazer um fechamento desta aula que teve como objeto o consequente tributário nesses pontos é extremamente relevante relembrar que competente é o sujeito que pode instituir as leis que vão falar sobre o tributo ao mesmo tempo sujeito ativo por mais que muitas vezes possa ser o mesmo sujeito que tem a competência não é um sujeito que tem a mesma não é uma definição que tem o mesmo conceito sujeito ativo da obrigação tributária é todo aquele que foi colocado pela lei na condição de cobrar o tributo devido pouco importando se ele tem ou não a competência tributária bastará para o sujeito ativo que a lei o tenha colocado nesta posição sujeito passivo por sua vez aquele que está na regra matriz de incidência tributária é sempre o contribuinte ainda que esse contribuinte venha a ser o substituto o contribuinte o substituído jamais ocupa a posição do contribuinte pois ele jamais será chamado a pagar o tributo a não ser na condição de responsável mas a condição de responsável depende de uma outra lei que preveja situações diversas daquela de ter praticado o fato jurídico tributário como é explicitado no artigo 121 inciso 2 do código tributário nacional vale lembrar ainda que a base de cálculo tem três funções a primeira a objetiva a segunda mensuradora e a terceira confirmatória para afirmar confirmar ou infirmar o critério material que a lei diz que é suficiente para a incidência do tributo e finalmente as alíquotas podem ser objeto de extrafiscalidade de progressividade ou até mesmo de regressividade mas essa regressividade não é simplesmente a variação negativa da progressividade é também ela um expediente de extrafiscalidade quando nós vemos a tributação dos investimentos ter alíquotas regressivas a depender do quanto que o montante investido ficou dentro das aplicações nós percebemos nitidamente que o interesse não é aumentar o tributo conforme a variação da base de cálculo mas promover um interesse extrafiscal para além da arrecadação como é o caso da manutenção da poupança pública então agradecendo a atenção de todos vocês e já convidando-os para assistir a próxima aula que tratará do porquê utilizar a regra matriz de incidência tributária eu me despeço e até uma próxima tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti